Eu marquei aqui um artigo do Coutinho, que é um jornalista português que escreve na Folha de São Paulo, tem uma coluna na Folha de São Paulo, ele é uma pessoa que se intitula um liberal conservador. Na linha de sustentar isso, a Folha de São Paulo mantém liberais conservadores, como se outros, todos os outros, não fossem liberais conservadores. Tem aquele que se intitula liberal conservador e tem aquele monte de outros que são liberais conservadores que não se auto-intitulam assim. E sobra depois também os conservadores. A situação da Folha está na seguinte situação, você tem liberais conservadores que se intitulam liberais conservadores, você tem liberais conservadores que não se intitulam assim e são conservadores e você tem os conservadores. Ai meu Deus do céu. Não sei mais o que ler nesses jornais, né? Todos eles, né? É um pacote de homogeneidade, né? Você não tem mais divergência. Bem, o Coutinho, ele diz aí que ele leu numa tacada só um livro fantástico, um livro fantástico. Oh, declínio e emergência da democracia. David Stavazegi, o autor. Gente, pra começo de conversa, quando o cara começa um livro dizendo que a democracia não nasceu na Grécia, que teve em vários outros locais, é como aquela história da filosofia não nasceu na Grécia, teve em vários outros locais. Eu já ponho de lado isso aí, né? É aquele carinha que precisa inventar pra poder escrever, né? Inventar coisa que, né? Começa, né? Não dá, não dá. Quando o cara começa assim, com invencionice, é claro que teve aspectos democráticos em outros lugares, é claro que teve pensamentos em outros lugares, mas você não pode dizer que por conta de ter aspectos democráticos em outros lugares, a democracia não nasceu na Grécia porque a maneira como ela se organizou e durou foi na Grécia. Do mesmo jeito que filosofia não nasceu em outros lugares, nasceu na Grécia, porque em outros lugares nasceu pensamentos que não são caracterizados como é o pensamento filosófico. É difícil explicar isso e quando eu vejo gente assim, eu já vejo que é o cara que quer aparecer. Então, já largo de lá. Agora, o pior não é isso. O pior é o Coutinho achando que é possível pegar a tese do livro como uma tese válida, porque a tese do livro, né? E o Coutinho nem está certa, a tese do livro é de que nós temos temperar a nossa democracia moderna, a democracia liberal, burguesa, com aspectos virtuosos da democracia antiga. Ora, gente, acorda, né? A democracia antiga que eles estão falando aqui nunca existiu. Aspectos virtuosos da democracia antiga? Quais os aspectos virtuosos da democracia antiga? Nem a democracia moderna tem aspectos virtuosos, nem a democracia antiga tem aspectos virtuosos no grau que essas pessoas querem que elas tenham, porque eles imaginam uma democracia antiga, imaginam uma democracia moderna. E depois eles falam que existem os realistas. O que realistas? A democracia antiga não é uma democracia descentralizada, como ele fala aqui. Não tem que pegar, fazer a descentralização da democracia. Uma democracia que confere poderes à população. Também não é. Primeiro, a democracia na Grécia é um negócio interessantíssimo, sim. Mas ela funciona a partir de um imperialismo. Ela funciona a partir de uma Grécia que faz guerras de conquista e traz povos para o interior das suas cidades como escravos em todos os níveis. Então, ela tira toda a possibilidade de você ter um conflito entre o trabalho e a administração da cidade. Todo mundo que vota não precisa trabalhar. Todo mundo que vota é, ao mesmo tempo, soldado, porque todo cidadão em cidades antigas da Grécia são soldados. Todo mundo precisa estar apto à guerra, porque a guerra é uma atividade que todo ano acontece. Então, você tem uma classe de pessoas que não trabalham, portanto, não tem outra preocupação, que pode se educar, que podem, portanto, formar uma pequena comunidade de iguais, e que se regram através das armas. Que não tem, né? Então, essa democracia não é virtuosa, ela é uma democracia. mas ela parece não ter os conflitos internos, exatamente porque ela é construída em cima do afastamento do grande problema que a democracia moderna não pode fazer, que é a questão de que o mundo do trabalho também quer se falar. O mundo do trabalho também quer opinar. E a democracia moderna é isso. O mundo do trabalho também quer opinar, também quer participar. E isso é o que causa o grande problema. Quando você tem uma democracia de uma classe só, discussões internas entre um grupo só, e esse grupo todo ele é armado, você tem uma confraria tocando uma cidade. Agora, quando você tem classes sociais diferentes, querendo organizar a cidade, aí você tem o conflito, o trabalho e o capital, como na democracia moderna. E aí a polis, a organização da polis passa a ser conflituosa. E esse é o problema. O problema da democracia moderna não é ela tentar imitar a democracia antiga, que não tem o trabalho envolvido, porque é tudo feito por escravo. O problema da democracia moderna é que ela é feita por gente que trabalha e gente que além de não trabalhar, explora o trabalho do outro. E isso você não vai encontrar solução na antiga. Isso você não vai encontrar solução em lugar nenhum. Isso você vai encontrar o quê? Equacionamentos postos na modernidade pelos socialistas utópicos e pelos socialistas não utópicos, que tentaram equacionar isso, que tentaram ver o porquê que há problemas na democracia moderna. Por que que ela não se organiza a partir da organização do mercado? Por que que ela, a organização da cidade, não pode simplesmente copiar a organização do mercado? Por que que o Estado acaba sendo um contraponto com o mercado? Por que que as pessoas de direita, quando se elegem, não conseguem governar porque precisam satisfazer os pobres que pedem coisas que a esquerda prometeu? Então, esses conflitos você não vai aprender na democracia antiga. E, aliás, só vai aprender olhando a democracia moderna, entendendo a experiência que nós estamos fazendo, porque nós não saímos dela para olhá-la. Nós estamos nela. Esse é o problema. O problema é que nós estamos num barco que está fazendo água e nós não temos como pular para outro barco para consertar esse. Nós temos que consertar esse enquanto ele está afundando. Então, a gente vai tirando a água e, ao mesmo tempo, tentar encontrar o buraco. E o buraco da democracia moderna é o capitalismo. Ela está acoplada ao capitalismo. A sociedade de mercado é uma sociedade cujo aqueles que teorizaram sobre ela, Adam Smith, por exemplo, imaginavam a seguinte coisa, que ela é uma sociedade onde cada um tem um interesse divergente, um interesse de lucro. Não tem o interesse de salvar a sociedade e fazer com que ela funcione. Tem o interesse próprio do individualismo extremo. No entanto, o mercado acaba fazendo com que esses interesses, ao invés de produzir uma teia explosiva de divergências, acaba harmonizando todo mundo na paz do vender e comprar. Então, funciona uma harmonia como resultado de uma desarmonia. Funciona uma racionalidade como resultado de uma irracionalidade. Esta é a teoria do Adam Smith. A mão invisível do mercado vai regrar tudo. Esta teoria de que uma irracionalidade, no final, traz uma racionalidade, também está no Hegel, também está nas fábulas do Mendeville. É própria do século XVIII e XIX pensar assim. Embora a gente comece a perceber que talvez seja interessante uma mão não invisível. Talvez a gente tenha que pensar que organizar ou num sistema de cooperativas para os anarquistas, ou no sistema estatal para outro tipo de esquerda, que organize este mercado ou faça a abolição dele. E aí surge um socialismo de vários tipos. Por quê? A racionalidade não é produzida pela irracionalidade. A irracionalidade produz mais irracionalidade. Então, alguém tem que ter uma instância racional. Vamos organizar a produção de modo que a gente possa ter todo mundo que trabalha também votando e dirigindo a sociedade. E aí, meu amigo, ou nós saímos pela via do cooperativismo dos anarquistas, ou nós saímos pela via do serviço público dos socialistas, socialdemocratas ou comunistas. Tanto faz. Não é, portanto, olhando para a democracia antiga. Quando a gente olha para a democracia antiga, a gente busca outra coisa. A gente busca a ideia de como é que o individualismo não estava desenvolvido ali. E como é que ele se desenvolve na democracia moderna? Porque é ele o problema. Exatamente o individualismo. Exatamente a doutrina do liberalismo. É o casamento entre liberalismo e democracia que criam os problemas inusitados que nós nunca tínhamos pensado que eles pudessem existir. E nós estamos nele e não encontramos um equacionamento ideal para eles. Essa sim é uma visão mais adulta, menos infantil que a do Coutinho e a do livro que ele indica. É uma visão onde não tem fórmula, por enquanto. Gente, por favor, dá o like, passa o vídeo para frente. Eu estou pedindo que as pessoas tragam outras pessoas para o canal, para aumentar o nível de politização. Estou agradecendo as pessoas que vão para o apoia-se ou para o torne-se membro. E estou falando para elas, a doação é importante. Sem isso, o canal não existe, gente. Bem, mas quando vocês entram ali, deixem o endereço físico, porque quem está ou no após ou no torne-se membro vai ganhar livre, vai ganhar outras coisas. Quem já está no torne-se membro e não pôs o endereço, manda o endereço direto para o e-mail da Mariângela, mariangelacabelo.com. Só mais um detalhe, para você se inteirar do canal, para você não perder as coisas, entra no Telegram, baixa e entra. É importante isso, gente. Muita gente assiste e não se inscreve. Assista e se inscreva. Comece a perceber que o trabalho aqui é sério, gente. E que a gente não é sustentado por partidos, não é sustentado por igreja, não é sustentado por grupelhos, nem por revistas estranhas, nada. Aqui é só um professor que pode estudar porque vocês pagaram impostos e que luta para devolver para vocês questões que infernizem vocês. Tem muita gente que chega aqui e diz, não gostei, você falou isso, falou aquilo. O cara não entende que o filósofo, ele é um fustigador e que se ele não faz isso, você não pensa. Mas quem entende isso, começa a entender o espírito do canal e começa a crescer. Dá o like, passa para frente e fica atento porque daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto